Quero apresentar pra vocês aqui uma musiquinha também que eu escrevi num sábado de manhã. Também é só música, né? Não é letra, não tem letra, é só música. Veio na cachola, eu tava num final de semana em Tijucas, na chácara do meu pessoal lá, do gringo, da Leila, dos meninos. E de manhã, me veio na cachola aí essa letra, essa música, então eu peguei o violão e toquei ela e depois passei na partitura pra não perder mais ela, né? A gente esquece, né? Se a gente não escrever, às vezes esquece, né? Eu deixei ela registradinha aqui na partitura e com o título de manhã de sábado, eu queria mostrar pra vocês, porque se a gente for fazer, se a gente for seguir a inspiração, você compõe sempre, sempre tá compondo alguma coisa, sempre tá escrevendo alguma coisa e às vezes vem somente música, só vem música, né? A gente que gosta de música. Então tá aqui pra vocês, manhã de sábado. Vamos lá pra nós ouvir, manhã de sábado. A gente que gosta de música. Beleza! Uma musiquinha pra gente curtir aí, né? Beleza? Beleza!